Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Nômade Digital. Bom, meu nome é Mauro, esse canal é focado para quem quer trabalhar ou quem trabalha e quem quer ter rendas extras também, de forma online, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar que você esteja, você pode faturar uma grana extra ou não, de forma digital. Por isso, bem-vindo a esse canal. Eu sou formado em comunicação visual, sou programador, designer, web designer e muitas outras coisas focadas no marketing digital. Nós temos uma agência de marketing digital, a Proposta Digital, no Brasil, eu vivo na Europa e trabalho e ganho dinheiro de forma online, por isso aqui nós somos considerados no Nômade Digitais, porque não temos um endereço fixo. Eu vivo num motorhome, numa autocaravana. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, quer receber algumas dicas sobre como ganhar dinheiro online, de forma digital, a gente vai abranger várias formas e várias maneiras de se faturar uma grana digitalmente. Bom, hoje o vídeo vai falar sobre o AdSense. AdSense, Google AdSense. O que é a plataforma AdSense? É onde se concentram os pagamentos, é onde o Google, é uma plataforma criada pelo Google, justamente para converger todas as formas de monetização do Google. Então, por exemplo, se você tem um canal no YouTube, como é o nosso caso, o que faturar, o que monetizar no YouTube vai ser pago através do AdSense. Então, você precisa ter uma conta no AdSense, além do seu canal no YouTube, para receber os valores monetizados nos seus vídeos do YouTube. Se você tem um website e aparece anúncio, estampa anúncio, da mesma forma, isso é monetizado no AdSense. Se você tem um blog e esse blog já está monetizando, também aparece anúncio nesse blog, ele também vai ser pago através do AdSense. Então, você tem que criar uma conta nessa plataforma, mostrar, ter lá uma forma de pagamento para receber esses valores. O AdSense vai somando todos esses valores dia a dia, mês a mês, ano a ano, e vai pagar a partir do momento que você atinge, no mínimo, 100 dólares. Então, quando você recebe 100 dólares, ele começa a pagar você. Bom, como é feito esse pagamento? É através de transferência bancária. Ele vai incluir esse valor na sua conta no banco. Como é um banco internacional, toda moeda utilizada dentro do Google é o dólar. Como é uma plataforma internacional, você precisa ter uma conta no banco que receba valores de outro país. Você pode receber pelo Itaú, pelo Banco do Brasil, todo banco recebe valores de forma internacional. Só que cada banco tem uma tarifa e, às vezes, são tarifas muito altas. Eu vou fazer um vídeo, isso aí vai ser um vídeo específico, da melhor forma ou a forma que nós encontramos para receber os valores depositados na nossa conta ou na nossa plataforma do AdSense. Quando nós morávamos no Brasil, eu tinha uma conta no Brasil e eu utilizava uma forma de pagamento em dólar. A partir do momento que nós começamos a morar na Europa, hoje esse vídeo está sendo gravado aqui em Portugal, na Europa, nós temos uma conta aqui em Portugal, então o pagamento é feito diretamente em uma conta aqui para Portugal. É muito mais fácil, a taxa é praticamente zero e no Brasil você tem que pagar algumas taxas porque tem que ter um intermediário, tem que ter um banco intermediário. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos mostrar para você como fazer essa conta no AdSense e tentar fazer com que ela comece a gerar valores para que você possa receber. Eu vou para o computador porque é aqui que está toda a explicação. Bom, para entrar no AdSense você pode pesquisar no Google ou digitar google.com barra AdSense e ele vai entrar aqui nessa página, nessa plataforma do AdSense. Eu vou ao invés de iniciar a sessão, eu já tenho uma conta, eu vou começar uma nova para ensinar vocês a criar essa conta, você precisa do URL do site, se você ainda não tem um website, a gente criou num curso anterior um blog, foi por isso que nós criamos o blog, justamente para poder ter acesso a essa plataforma e conhecer como funciona. Bom, aqui você digita o URL do seu blog ou do seu site, vou colocar um URL de um outro site que nós temos para facilitar, se você tiver na edição daquele blog que nós criamos na aula passada, basta clicar lá na na seção onde você ativa o AdSense que ele vai abrir exatamente essa tela aqui, eu vou colocar um e-mail que eu não tenho, aqui vou colocar não porque eu não quero, já tenho em outras plataformas, mas se você quiser mais orientações aí dele, bom, país e território, o país onde você tem conta bancária, no caso, eu vou fazer aqui para o Brasil, mas a gente pode fazer para Portugal ou para qualquer país, é importante determinar o país que você tem conta, porque você vai aceitar os termos do Google para aquele país, criar conta, bom, ele vai te dar um tutorial rápido, que é interessante você assistir, né, nós vamos depois clicar aqui nessa barra para mostrar para vocês o tipo de conta, no caso aqui é pessoa física e onde você deve colocar o endereço, está no nome de um outro, todas as contas que eu tenho, eu vou colocar de Mauro, que sou eu, como a gente gerencia algumas contas, tem vários nomes ali, já aparece o e-mail e o endereço, ele vai aparecer no endereço que você tem configurado ou associado à sua conta de e-mail, vamos criar aqui, pronto, assim que você copiou ou que você criou a sua conta, o próximo passo é copiar esse código que ele disponibiliza aqui na sua página na internet ou no seu blog, no blog é feito automaticamente, se for um blog do blogger é automaticamente, se for WordPress tem uma área específica para você copiar o código, como nós estamos utilizando esse website que nós temos, eu teria que copiar na página inicial ou em todas as páginas que eu quero que os anúncios do AdSense apareçam, copiado aqui, eu utilizo o Dreamweaver para editar as minhas páginas na internet, os meus sites, se você tem um outro editor de HTML, se você tem um site ou você edita pelo próprio construtor de site, vai depender da plataforma que você trabalha, aqui eu vou ensinar vocês como incluir no código, como eu disse no blogger é automaticamente, assim que você entra no blog você consegue associar a conta, vai ter um número e você associa a sua conta, aqui eu pego qualquer página que eu esteja desenvolvendo, todas as páginas do teu site, na parte de código, vem aqui em cima da tag red, aqui já está colado, tá vendo, vou colar aqui novamente para vocês verem e vou deletar, tá vendo, já está colado, é outra né, mas já está colado, então eu não vou repetir o código na mesma página, ok, é assim que você coloca e assim sucessivamente depois essas páginas são transmitidas via FTP para o teu servidor de hospedagem, isso no caso de um website, como a maioria não usa o website, a maioria através de blog ou do Google, isso é feito automaticamente, então aqui você já está no AdSense, no AdSense eu vou agora abrir, depois que você tiver sua conta, seu site ou seu blog associado eu vou abrir agora uma conta já existente, eu não vou ativar essa conta porque não faz sentido ter duas, três contas do AdSense, é uma conta só e nessa mesma conta você vai incluir diversos blogs, diversos sites inclusive o seu canal, quantos canais no YouTube você tiver, vou entrar num canal que eu tenho no Brasil esse aqui ainda ficou um saldo nesse canal, como está em dólar e a gente está com o real desvalorizando, eu não tive interesse em transferir esse real, esse valor para uma conta no Brasil, então ele continua lá, você pode deixar esse valor o tempo que você quiser, quantos anos você quiser ele fica lá, é como uma poupança em dólar, então esses são os sites, aqui você tem a página inicial do AdSense, então eu clicando aqui na página de sites, na aba sites, tem os sites que estão monetizando no Brasil, os que estão monetizando nessa plataforma, na parte de anúncios eu configuro como eu quero que os anúncios sejam apresentados nos meus blogs ou no meu site, vou clicar aqui em editar, ele tem a opção na definição de anúncios, os automáticos, então ele mostra para mim aqui onde ele aparece, o anúncio do AdSense existente, no caso de telemóvel, então ele vai aparecendo onde aparecem os anúncios, e se eu quiser saber como os anúncios aparecem num desktop, num portátil, eu clico aqui na opção de desktop, e ele mostra para mim como os anúncios vão aparecer no desktop, se eu não quiser que os anúncios apareçam automaticamente, se eu quiser disponibilizar ou definir aonde os anúncios vão aparecer, eu tiro a opção automática, e aí vou em cada lugar que aparece o anúncio, vou editando, vou removendo, tá? No caso, eu vou deixar automático, né? E aí eu tenho aqui os formatos de anúncios, anúncios capa, eu posso criar conteúdo de correspondência, anúncios âncora, anúncios de vinheta, né? Ecrã é monitor, largo, que é para monitores maiores de mil pixels, píxeles, né? Acima de mil pixels, como são feitos os carregamentos, para o número de anúncios, então está no médio, né? Eu posso colocar mínimo, e aí ele vai para aparecer menos anúncios, vai configurar aqui menos anúncios, assim tem menos poluição visual no meu blog, né? Ou o máximo de anúncios, aí ele carrega de anúncios aqui, né? Então você tem que ter uma média, não pensar em monetizar o máximo logo no início, deixa na média e põe aplicar ao site. Mais uma vez eu não vou editar, porque essa área já está editada e eu já estou monetizando nesses blogs. Você vai ter aqui os relatórios, e isso vai te mostrar quantos cliques estão sendo recebidos em cada plataforma que você tem o código aplicado, tá? Então tem por site, por plataforma de conteúdo, por país, por bloco de anúncio. De um tempo para cá, não aparece mais aqui, o relatório do YouTube. Para você saber quantos cliques, ou quantos anúncios, ou quanto você está recebendo no YouTube, tem que utilizar o Analytics do próprio YouTube. Bom, na seção de pagamentos, é onde você configura o número da sua conta. Se o seu banco te proporciona um IBAN, então você vai lá em Gerir, Métodos de Pagamento, e vai configurar uma conta bancária para você, tá? Você pode adicionar vários métodos. Existe uma forma, para quem tem banco digital, que é a mais barata. Eu uso o Banco Inter no Brasil e recebo por lá. Eu não recebo, não tem praticamente tarifa nenhuma, é só a conversão. É uma das melhores formas hoje que eu encontrei para receber os valores do AdSense. Isso no Brasil. Como a maior parte eu recebo aqui na Europa, eu utilizo o IBAN do Banco aqui de Portugal. Aqui vai te dar as informações da sua conta, que é o seu ID, a ID de cliente, o lugar, o horário. Basicamente é isso. A plataforma AdSense serve justamente para agregar todas as suas ferramentas de monetização num único lugar. Você pode programar se você quer acumular 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, antes de definir a conta para receber. Então você pode deixar lá a conta configurada, programar seus recebimentos para cada 300 dólares, ou para depois de um ano, ou para depois de seis meses. Então aqui nessa conta, na página inicial, eu tenho um relatório básico aqui das taxas de rejeição, número de utilizadores, número de visitas por site. Você pode personalizar essa página também. É muito simples configurar uma conta no AdSense, praticamente intuitiva, é só entrar e incluir os dados que eles vão pedindo. O mais difícil é para quem tem um website e precisa incluir o código nas páginas onde o anúncio vai ser exibido. Muito obrigado por ter assistido aos nossos vídeos até o final e até o próximo vídeo.